Olá meu povo lindo olha eu aqui de novo dicas da madinha quem gosta de pipoca eu gosto e pensa numa pipoca feita na com água olha isso vou mostrar para vocês tem quem duvide você vai colocar três colheres de sopa de milho de pipoca de numa vasilha de vidro uma colher de sopa de água e é só isso vamos cobrir com papel filme bem fechadinho e pegar um palito de madeira né de palitar os dentes e fazer uns quatro furinhos 5 6 alguns furinhos 4 minutos mais ou menos no microondas há quatro minutos já já eu mostro o resultado para vocês pensa numa fonte de fibras sem a gordura e sem tem o sal maravilhoso E aí E aí E aí E aí e aqui tá a pipoca feita no microondas somente com água e olha isso a fonte de e de fibra sem óleo sem sal sem culpa como a vontade se for do seu gosto jogar no sal pode jogar mas caso contrário olha aqui estourou tudo no caso do seu microondas em quatro minutos não conseguir estourar aumenta um pouquinho tempo tá mas em quatro minutos fica pronta receita relâmpago dicas da madinha se inscrevam no meu canal gente eu estou aqui para dar muita de muitas dicas maravilhas rapidinho de saborosas desse jeito eu conto com você E aí 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 E aí